Pai, hoje eu tava lembrando de todas as vezes que chorando em casa Eu pedi atenção que o Senhor segurasse minha mão onde eu for Não me deixasse sem pagar A maldade é demais, eu sinto que ela vai querer tomar um dão E eu tô disposto a te chamar em oração Tenho força de joelho no chão E hoje mesmo eu prometi pra mim mesmo que Não vou parar nem desistir Desanimar não é pra mim Deus me trouxe aqui E onde mais eu ir Sei que é em trama contra mim Espere e senta do meu fim Tocando marcha eu fui na neurose Que eu carregava no pote Vendo quem que meteu lock Certo eu mandei no bigode Mancha na minha neurose Que eu carregava no pote Vendo quem que meteu lock Certo eu mandei no bigode E hoje mesmo eu prometi Pra mim mesmo que Não vou parar nem desistir Desanimar não é pra mim Deus me trouxe aqui E onde mais eu ir Sei que é em trama contra mim Espere e senta do meu fim Tocando marcha eu fui na neurose Que eu carregava no pote Vendo quem que meteu lock Certo eu mandei no bigode Mancha na minha neurose Que eu carregava no pote Vendo quem que meteu lock Certo eu mandei no bigode Deus me trouxe aqui E onde mais eu ir Sei que é em trama contra mim Espere e senta do meu fim